A verdade é que, quando a gente compara o que a gente tem hoje, o cenário de hoje, com a era paleozoica, como você comentou, o cenário é muito, mas muito melhor e muito mais fértil e com muito mais condições para a gente construir muito mais soluções. Eu sou absolutamente otimista em relação à capacidade que o mercado tem, especialmente o Brasil, de construir novas soluções, dadas as condições todas nas quais a gente está vivendo. This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você acompanha nosso conteúdo, não esqueça de avaliar o Growthaholics com 5 estrelas na sua plataforma de áudio preferida. Isso ajuda a gente a alcançar cada vez mais pessoas e levar os nossos insights ainda mais longe. Com o fim do ano se aproximando, é o momento para a gente parar e refletir sobre as oportunidades, desafios e muito mais que 2025 trará. Esse episódio é um guia, na verdade é uma conversa embasada em vários pontos para quem quer estar à frente do mercado e pensar estrategicamente sobre o próximo ano. Para discutir esse tema, a gente conta com a participação de Lucas Vargas, que é o CEO da Nomad, que é um banco digital que você provavelmente conhece, que oferece contas e investimentos em dólares para brasileiros. O Lucas traz uma visão muito prática e muito interessante sobre várias mudanças que estão acontecendo no mercado e pautada na experiência dele, que não é só da Nomad, o Lucas vai há muitos anos empreendendo aqui no Brasil. Então, se você quer entrar em 2025 com as ferramentas certas para crescer e pensar estrategicamente sobre o seu negócio, eu acho que esse episódio pode dar vários insights para você. Estou aqui com o Lucas Vargas, faz tempo que eu não vejo ele, faz muito tempo que a gente está se vendo aqui digitalmente. Lucas Vargas, que é o CEO da Nomad, founder, e eu queria dar as boas-vindas aqui para a gente entrar nesse tema, que é super quente, o pessoal sempre adora quando a gente fala desses assuntos que são as tendências. Muito bem-vindo, Lucas! Obrigado, Pedro, é um prazer estar aqui, sempre um prazer trocar uma ideia. Vamos aqui, então, tratar de temas diversos desse nosso mundo startupeiro, empreendedor, de inovação. É isso aí, que a gente está há tanto tempo, né, Lucas? Pessoal, a carreira do Lucas aí, eu me lembro que eu encontrei o Lucas lá atrás, ainda na época da Viva, e hoje está tocando a Nomad, para quem não conhece, acho que é difícil a galera não conhecer, porque é uma das startups mais legais dos últimos tempos, né? Quem vai no aeroporto, que certamente já se deparou aí com a área de vocês. Mas comenta aí para o pessoal, conta aí um pouquinho do que a Nomad é, que é muito mais do que o pessoal às vezes acha, né? O pessoal acredita. Sim, e o empreendedor ainda quer que todo mundo ache que a sua empresa seja maior do que tudo que todo mundo acha que é, né? Então, tem o nosso sonho e tem um pouquinho ali da realidade, é provavelmente alguma coisa entre um extremo e outro, mas beleza, vamos lá. A Nomad, como você disse, essa startup, a gente tem construído uma solução nos Estados Unidos, a gente fala ao redor de uma infraestrutura financeira nos Estados Unidos, para oferecer acesso para um brasileiro a esses serviços financeiros lá nos Estados Unidos. Para que isso? A gente fica muito, aqui no Brasil, refém a soluções domésticas, especialmente um país com muita volatilidade, como é o Brasil com a nossa moeda real, no longo prazo essa volatilidade deprecia o valor da moeda. Então, faz sentido a gente pensar em construir um patrimônio que seja mais diversificado. Isso sempre norteou a visão da Nomad de longo prazo, construir. No longo prazo esse grande banco que oferece essas soluções para os mercados emergentes, mas no curto prazo a gente lançou o primeiro produto, foi essa conta americana, com um cartão de débito americano associado a essa conta, e o produto de transferência internacional. A gente lançou isso para começar a tatear e construir a solução, trazendo clientes, construindo a confiança, para que ao longo do tempo a gente pudesse cada vez mais oferecer uma solução mais ampla. Então, resumindo a história que você comentou do aeroporto, é um dos lugares onde a gente tem comunicação, onde a gente tem a presença de um público que tem uma conexão muito forte com o que a gente quer oferecer, com o ICP ali. Então, a gente tem um produto que funciona muito para quem viaja internacionalmente, mas a gente já tem outros produtos e serviços financeiros para proteção, investimentos e afins. É muito legal. E eu sou super fã da trajetória da Nomad, é uma empresa que vem ganhando bastante notoriedade e resultados. Tem já um patrimônio aí, under management grande, muita gente. Quantos clientes você tem hoje, Lucas? Há alguns meses a gente passou de 2 milhões de clientes. A gente vai anunciando assim alguns milestones. Então, mais de 2 milhões de clientes com contas e cartões emitidos. Já é um valor super relevante, pensando em mercado brasileiro. E é sobre isso que eu queria falar um pouco contigo. Você deve estar, se não fez, está planejando em 2025, olhando as tendências, como é que você se prepara. Tem presidente novo nos Estados Unidos. Dizem que vai destravar vários M&As que estão pendentes nos Estados Unidos. Não sei se isso vai ser bom, vai ser ruim. Então, a ideia é a gente entrar em todos esses temas. Mas eu queria te perguntar primeiro, agora você já tendo participado de todas as fases paleozoicas até hoje do nosso mercado, como é que você avalia a nossa evolução enquanto ambiente para a gente criar negócios, para a gente criar startups? E o que você acha que ainda falta para a gente? Legal. Pedro, eu sou, acho que empreendedores são otimistas, investidores de venture capital têm que ser otimistas para acreditar que vão achar. Então, otimista com otimista pode dar alguma coisa muito utópica. Mas, levando isso em consideração e tentando diminuir um pouco, a verdade é que, quando a gente compara o que a gente tem hoje, o cenário de hoje com a era paleozoica, como você comentou, o cenário é muito, mas muito melhor e muito mais fértil e com muito mais condições para a gente construir muito mais soluções. Eu sou absolutamente otimista em relação à capacidade que o mercado tem, especialmente o Brasil, de construir novas soluções dadas as condições todas nas quais a gente está vivendo. Eu me lembro lá na minha época de Viva Real, em 2012, 13, mais de 10 anos atrás, o Viva Real fez um Series B em 2013, se eu não me engano. Depois desse Series B, começou a investir mais em produto, trouxe uma VP de produto dos Estados Unidos. E aí, quando ela chegou, 2013, ou seja, faz uns 10 anos, ela ia construir esse time de produto. E eu me lembro que teve um certo momento que a gente ia anunciar as vagas nos sites de anúncio, InfoJobs, Cato, esses aí da época, e não existia a posição Product Manager. Não existia. Ela falou, eu quero recrutar um... Não, não tem. E aí, a gente fica falando hoje, o pessoal fala sobre... Estou dando esse exemplo porque há poucos dias eu escutei alguém comentando sobre... Ah, difícil recrutar PM. Mas naquela época não existia nem essa posição. E se você falasse PM, a pessoa nem ia saber do que você está se referindo. Era Project Manager, né? Era assim, era outra coisa. Então, imagina construir. E assim, imagina todas as consequências na gestão da empresa. Não, aí chega uma VP nova e ela fala que tem uma nova função. E a grande diferença dessa nova função de Product Manager versus Project Manager é o papel e a responsabilidade que esse colaborador tem. Por vezes, o pessoal fala que é o CEO do produto e etc. Imagina você construir esse tipo de cultura dentro de uma empresa naquela época. Então, quando a gente passa... Acho que é o benefício de ter passado por alguns estágios, né? Quando a gente passa por situações tão complexas e carentes de vários ativos, de vários recursos como foi naquela época, eu acho que o que a gente tem hoje é demais. Você quer... Naquela época, os empreendedores muitos eram americanos ou gringos ou estrangeiros que vinham para o Brasil, que eram desbravadores, né? Hoje, você vai no Nubank... O próprio Brian, né? O próprio Brian, né? Americano, né? Sim. Que fundou o Viva Real. Você vai no Nubank hoje, deve estar assim... Devem estar nutrindo lá, deve estar saindo, sei lá, uns 15, 20 fundador por mês quase, sabe? Assim, é um outro mundo. Então, a gente está num mundo muito... Muito... Em ebulição. Então, eu acho que as condições são muito boas. É claro que tem desafios. É claro que a gente está vindo, quando olha aqui numa janelinha mais curta, os anos aí de 2022, 23, sim, são anos muito desafiadores do ponto de vista de captação, são anos muito desafiadores quando a gente compara especificamente com 22 para 21, quer dizer, com 20, 21, mas de forma geral, eu sou super otimista. Eu acho que a gente tem um terreno muito fértil para construir muita coisa. É que nem que a gente olha aqueles gráficos de volatilidade das ações, né? E a gente olha um horizonte de dois meses, ah, caiu. E a gente estica o gráfico para 5, 10 anos, a gente vê a curva bem clara. Parece o IMEA, a reta. Exatamente. E eu acho que é um pouco isso. Quem ia imaginar que um banco teria surgido nesse meio do caminho, fundado por um colombiano estabelecido no Brasil, que ia abrir capital nos Estados Unidos, e hoje o Warren Buffett tem na Berkshire ações. Ninguém ia imaginar, né? É um negócio... Imagina naquela época, fazendo um planejamento de 10 anos. Ah, a nossa visão é se tornar a maior fintech destilado aqui, desse nosso hemisfério, e com todas essas características. É impossível. A gente estava também recente discutindo, por vezes a gente revê nesse posicionamento, visão de 5, 10 anos. E a verdade é que é sempre muito, muito, muito distante 5, 10 anos e que te permite sonhar super grande, né? Então, é a beleza de estarmos nesse mundo que nos permite ser bastante ousados e desapegar das crenças mais mundanas para construir um negócio bem diferente e grande. É verdade. E eu me lembro nessa época, em 2011, 2012, acho que você atuou no Groupon antes, né? Sim. Então, a época da compra coletiva, quando eu e o Mike, a gente estava empreendendo lá atrás, a gente fez o Zupa, né? Que era o site reserva de restaurantes, depois a gente vendeu para o Peixe Urbano. E eu me lembro, nessa época, tinha aqueles meetups, assim, de startups. E, cara, era uma salinha super... Enxutava todo mundo, todo o ecossistema. Tava o cara da... Ah, o fundo tal, da Mona X, tava o Edson Rigonais, e todo mundo se conhecia. Hoje em dia, a gente lota pavilhões, né? E a minha... E quando a gente ia captar dinheiro, nessa época, era um horror, né? Era muito difícil, ninguém nem sabia do que a gente estava... Conseguia avaliar um ativo desses. E você já teve várias etapas aí de captação. Se a gente está olhando 2025, agora, com o Mood, né? 2025 aí se consolidando. O que você diria para founders que estão querendo levantar uma rodada? Vai ser mais difícil do que 2024? Mesma coisa? Como é que você acha que é o Mood, geral? Olha, a gente aqui na Nômade captou em... 2021, 2022 e 2023. Em 2024, a gente não captou. Nossa última rodada foi uma rodada maior. Então, a gente fez um plano aí para pelo menos dois anos. Então, tem uma... A minha opinião é menos de experiência específica de captação. Pelo que eu tenho visto, com amigos e afins aqui desse nosso ecossistema, me parece que 2024 tem sido um pouco melhor que 2023. Acho que você vai poder me dizer o quanto essa é uma percepção mais realista ou não. Se 2024... Então, assim, partindo dessa premissa que me parece que 2024 foi um pouco melhor que 2023, com algum tipo de entusiasmo ou acomodação do... Já o pior parece que está chegando mesmo naquele fundo do posto, etc. E se 2024 está um pouco melhor, Minha percepção é que se o principal driver de disponibilidade de caixa é bolsa americana, e se isso está correlacionado diretamente com taxa de juros nos Estados Unidos, e esses dois fatores por si são os principais drivers, me parece que 25 vai ser igual a 24. Então, eu não criaria muitas expectativas de que seja muito diferente do que foi este ano de 2024. Agora, colocando em perspectiva, sim, se a gente olha os N indicadores 2020, 2021, com aquele pico em 2021, etc., é claro que a gente está olhando para um cenário menos favorável. Menos favorável. Mas, se a gente olha 24 e 25 versus 17, 16, 17, 18, me parece ok. Nubank fez a sua rodada de unicórnio, foi quando? Acho que foi ao redor disso, 18 talvez? Foi, foi, foi. 19, por aí, né? É, acho que foi 19, é. Então, assim, e só uma referência, não é só o Nubank, na verdade, vários outros, né? Vários. Os 20 unicórnios que estão aqui fizeram ao redor desse período aí suas rodadas mais transformadoras. Então, acho que vai ser um cenário mais estável de construção em cima do que tem sido o 24, sem grandes mudanças em relação à disponibilidade barra apetite. Mas acho que essa aqui é uma resposta muito ensaboada, né? Acho que, ah, vai ser a mesma coisa e tal. Aí, dito isso, certamente existem, se a gente pensa Brasil, subsetores, acho que existem setores mais propensos, oportunidades mais específicas. E aí, falando aqui da nossa, do mundinho onde eu estou, Fintech, eu tenho ficado cada vez mais impressionado com a quantidade de oportunidades que vão surgindo em subsegmentos, assim, né? Em interfaces, em nichos, é infraestrutura, é B2B segmentado de um produto de seguro, é uma securitização de um tipo de produto com algum outro tipo de lastro. São tantas interfaces e oportunidades que vão surgindo em decorrência de infraestruturas, construções de soluções ala PIX, mas não só isso, o fato de existir um FIDIC aqui no Brasil, que é um negócio muito diferentão, né? Que não existe em outros lugares do mundo. Essas oportunidades, parece que elas vão construindo novas oportunidades, né? É um PIX que cria depois do PIX, um PIX parcelado, que aí destrava crédito, que aí com o crédito você tem a possibilidade agora de fazer patrimônio, aí surgiam oportunidades de wealth management e assim por diante. Então, me parece que existem oportunidades aqui, e a gente tem visto algumas rodadas aí, um Series A, Series B, algumas até maiores aí nesse segmento. Então, eu, nesse meu mundinho, tenho tido boas expectativas aqui para o próximo ano. Eu estou com você nessa, eu acredito, né, Lucas, que quando a gente fala de early stage no Brasil, eu acho que a toada segue, né? A gente está vendo aí muito, como você falou, muito founder vindo aí dos Nubanks da vida e saindo do mercado corporativo, muita gente boa realmente já, às vezes, muito second time founder, falando, não, agora eu já sei o que fazer, já sei como atalhar. E eu acho que quando a gente pega rodadas maiores, né, tipo, Série B para frente, que foi, na verdade, a grande seca, né, dos últimos anos, porque os caras tinham bigger fish to fry, né? Todo o portfólio deles foi precificado para baixo, tem um investimento, dois no Brasil, cara, eu tenho que resolver aqui. Então, a gente ficou um pouco órfão durante um tempo, mas agora eu estou vendo os investidores americanos, né, especialmente alguns asiáticos, mas com o olhar um pouco, mas não, peraí, tem oportunidade, tem coisa para investir no Brasil. Então, eu estou vendo um recomeço, talvez, de séries maiores, aí, uma tendência em 2025. E eu acredito bastante nesse ponto, né, que você fala do, né, quando a gente enxerga o nosso mercado e ele vai se tornando, né, vem a primeira camada, digamos assim, não, tem um cartão, né, tem uma wallet, e aí começa, peraí, peraí, mas se eu quiser comprar via Pix, e aí começa, a gente começa a ter casos de uso cada vez mais específicos, tanto no B2B quanto no B2C, e a gente vê soluções que vão meio que preenchendo isso, né, você está num vantage point, né, digamos assim, que você vê, pô, se tivesse um cara que soubesse integrar isso com aquilo, seria muito bom. E aí a gente vê também movimentação de M&A, a gente comprou, pô, isso aqui tem valor, né, o Dumbank foi, pô, esse algoritmo aqui é interessante, vou trazer. Então, eu acho que o mercado vai refinando. Quando a gente pega o SaaS, né, o que eu costumo falar aqui, o SaaS 1.0 é aquele SaaS que era quase que uma base de dados, né, é uma base de dados com uma interface, né, então eu vou entrando, né, que é isso, que é boa parte da primeira geração do SaaS, é isso, é uma planilha melhorada, uma base que integra, uma coisa que automatiza, e agora a gente vê a segunda geração que é, poxa, eu pego o A junto com o B e faço uma magia que não existia, né, eu cuspo um novo dado e muitas vezes usando AI, mas nem sempre, eu acho que agora a gente está vendo soluções mais refinadas, mas eu queria te perguntar, Lucas, a gente está vendo muita, assim, muita movimentação em AI, né, acho que AI que a gente pegar o investimento de VC é o que contrabalanceou essa baixa aí, grandes players, né, tipo OpenAI e tudo mais, mas a gente está vendo muita startup botando AI no pitch, que a gente já viu, né, blockchain no passado, já viu toda essa onda, e tem muita startup que é um AI wrapper, assim, que, na verdade, é um, pega a API daqui, plota e cria um, como é que você vê a AI no Brasil como uma, como uma, um, seria um viabilizador de algumas, como é que você vê a gente tendo essa competência aqui? Cara, eu acho que a gente já tem visto aplicações, agora, como você mesmo colocou aqui, o que define se essa empresa é AI-based ou não, tem uma linha tênue ali, né, você pode construir o seu modelo proprietário, que é enhanced by um outro modelo, por exemplo, né, então existem, sim, camadas que podem ser construídas de forma proprietária, alavancando ou não outros modelos. Agora, dito isso, a quantidade de investimento que está sendo feito nestes modelos mais robustos, das OpenAI da vida e Gemini, Antropic, etc., a quantidade de investimento que está sendo feito é tão grande e o custo necessário para se fazer a gestão desses modelos e a construção deles é tão grande, até por isso tem um investimento tão parrudo, que não parece que é aí que necessariamente vão surgir os vencedores da Tropicália. Então, dito isso, eu entendo que a aplicação faz muito mais sentido. De certa forma, o Brasil é um... E não é só o Brasil, né, mercados onde não há o core de inovação e tecnologia tendem a ser bons mercados para copycats, né, então, os compras coletivas do Brasil foram copycats, né, os e-commerces, todo e-commerce, por natureza, é um copycat. Food delivery e assim por diante, o Viva Real, então são vários copycats, são empresas de tecnologia, tem gente que questiona, né, eu ainda acho que é uma empresa de base de tecnologia. E entendo que, do ponto de vista dessa nova era, AI também pode ser um grande viabilizador de novas soluções para esses mercados, todos que já existem. Você comentou de SaaS, me parece que tem uma oportunidade absurda, SaaS já era um certo tipo de indústria e subsegmento com uma capacidade de sim ter um edge local, doméstico, né. Sim, é certo mesmo. Tem uma indústria específica, aqui no Brasil a gente tem, tem grandes empresas, né, tem Totos e Afins e Stefanini, que diferentes... Local Web. Que construíram soluções SaaS, proprietárias, domésticas, e que são relevantes e a gente se orgulha de tê-las. Mas trazer um componente que eleva essa solução para um outro patamar, que gera muito, muito, muito mais valor para o consumidor na ponta, eu acho que sim. É onde, se alguém me pergunta de ondas, para mim essa é a onda do Brasil. É essa aplicação dessa camada nas indústrias já existentes, especialmente naquelas onde a gente já tem uma certa diferenciação. Estou contigo. Então, como cliente, exemplo, aqui na Noma, a gente usa sistemas diversos, sistemas internos. Sistema de atendimento, sistema de gestão de clientes, sistema comercial, sistema de marketing, etc. Todos esses sistemas estão em um ritmo muito, muito, muito alto, em uma frequência muito alta, lançando aplicações, algumas funcionalidades, às vezes alguns módulos mais complexos, que são camadas de inteligência para aumentar a eficiência dos seus usuários. Todos. E chegou um certo momento ao longo deste ano que a gente estava ficando tão preocupado com a nossa própria capacidade de fazer o uso e integrar todas essas ferramentas e distribuir no dia a dia das equipes, que em um dado momento a gente pensou assim, não precisamos nos preocupar tanto, porque esse negócio está... avançando num ritmo tão rápido que algumas dessas próprias soluções que a gente já estava implementando, elas mesmas evoluíram ou lançaram versões complementares ou jogaram fora algumas das soluções que elas estavam implementando. Então, eu fiquei até mais tranquilo em um certo momento. Porque assim, daqui a um ano, a gente pode citar os nomes aí, né? Os Salesforce da vida, os Endesks da vida e afins. Todos eles, que são sim empresas gigantescas com soluções de tecnologia que a gente sempre usou, todos eles estão muito mais bem preparados, no meu entendimento, para integrar essas soluções dentro dos seus sistemas do que para eu buscar algum outro tipo de aplicação. Então, eu fiquei muito tranquilo. e falei assim, cara, vamos pensar em como aplicar naquilo que é nosso proprietário, o nosso compliance, a nossa gestão de fraude. E aí sim. Agora, para essas outras soluções, vamos alavancar. Então, temos que estar alerta, temos que sim contribuir, vamos co-construir se necessário. Mas eu não preciso me preocupar tanto assim em estar no edge, no edge da construção. Não. A gente pode se alavancar super. Então, tenho pensado assim, tem oportunidades, para novas startups tem oportunidades. Mas como cliente ou como potencial usuário, cara, vamos repensar. Tem provavelmente oportunidades aqui da gente ser mais esperto em como alavancar tudo isso. Eu acho que tem toda a razão. Quando a gente... Eu sempre falo, tem AI para cima e AI para baixo. AI na linha de cima e AI na linha de baixo, de despesas e tal. Eu acho que a AI para baixo, cara, se vai ter uma hora que o teu concorrente vai adotar uma plataforma que vai fazer mais rápido, mais barato, determinada atividade e todo o mercado vai adotar. E aquilo ali não é uma fantástica competitiva mais. Aquela coisa que quando todo mundo é genial, ninguém é genial. Então, o que vai acontecer, ela vai exercer uma pressão operacional para a gente estar sempre up to date. E essa pressão, como você bem mapeou, é transferida para os grandes... Para quem oferece os pacotes. Os caras vão nos dar soluções empacotadas. Então, a gente tem que mais é... Pô, eu estou up to date em relação a o que dá para fazer. Pô, vamos migrar isso aqui para cá. Vamos fazer... A gente vai... Agora, para cima, a resposta é o que eu não conseguia fazer em termos de valor para o meu cliente que agora eu consigo. E aí, onde é o pulo gato, né, Lucas? Aí, onde eu gero verdadeiro valor para o cliente. Se não, ela vira... É caro para cacete. Implantar uma solução de AI. Pessoal, não é à toa que a NVIDIA está bombando, né? A empresa mais valiosa do mundo. É porque é muito caro. Então, assim, vale a pena só se trouxer um valor muito alto para o cliente, né? Com certeza. Fora o custo de gestão que vem com toda e qualquer aplicação, né? E implantação de serviços, assim. Então, é bastante complexo. É isso, é isso. Enfim, eu espero que aqueles que... Espero que eu não seja um empreendedor solitário com essa crença, porque senão eu vou estar muito antiquado. Talvez eu esteja compartilhando aqui um pouco do meu desafio e da minha abordagem mais passiva, de certa forma, para alavancar soluções. Espero que concordem comigo, porque senão eu vou estar meio sozinho aqui nessa jornada. Eu, pelo menos, concordo. E, agora, tem uma coisa que você é um cara muito bom e, pela tua própria trajetória, que é marketing, né? Você está sempre up to date lá. Você batalhou em arenas complexas, né? Quando a gente fala de compra coletiva é difícil pra cacete. Colocar uma presença digital, um Viva é complexo. E, agora, você está competindo também com players, né? Pensando em marketing, né? Dentro dessa lógica de distribuição, todo esse contexto que a gente está falando também se aplica ao marketing. O que você está vendo de ferramentas que sobem e descem, quando a gente fala de canais, ferramentas? Porque, até se você quiser passar um pouco sobre como está o teu stack hoje em termos de canal, também pode ser interessante. Boa. Cara, no nosso caso, a nossa abordagem de marketing, ela é... Desde o início, nesse nosso mundo de fintech, a gente tinha uma preocupação muito grande em não aumentar o custo de aquisição. Então, quando a gente estava lá começando, a gente lançou a Noma de novembro de 20, faz quatro anos. E aí, a gente tinha uma preocupação em, no longo prazo, não criar uma dependência do capital para a aquisição de novos clientes, deveria ser eficiente. Então, as preocupações de um empreendedor de segunda viagem. Lá no Viva Real, assim como no iFood, dos meus cofundadores, o principal canal de aquisição era orgânico. A gente não tinha um... Mais de 50% da aquisição, no caso do Viva Real, por exemplo, da audiência, não era mídia paga, Facebook, etc. Era SEO. Então, eu vim dessa escola super eficiente. Quando a gente veio, então, aqui na Noma, a gente falou assim, cara, como que a gente pode construir um canal também eficiente? E aí, a gente foi olhar aquela que é, eu acho, a maior referência de aquisição em fintechs, que é o Nubank. O Nubank, como que o Nubank faz aquisição de clientes, como que a relação... Como que o Payback, versus o CAC do Nubank é tão bom? E aí, nosso entendimento, e extraindo aquilo que funcionava para a gente, é que tinha o aspecto, o word of mouth, tudo isso, o branding era relevante, mas basicamente tinha um aspecto de o serviço sendo muito bom, você cria referral, e aí você cria uma exponencialidade nessa aquisição, e o custo vai lá para baixo. Então, para a gente, a gente tinha, desde o início, o entendimento que a gente queria crescer via Member Get Member. Isso não quer dizer que é um canal sem custo, tem custo, mas tende a ser um custo mais baixo do que outros, e primeiro, ele é interno, e outros aspectos mais positivos. Vem com a questão da reputação e a recomendação de alguém, etc. Beleza, a gente quer construir isso, mas como é que a gente vai fazer Member Get Member se a gente tem zero Member no início? Seu de Member. No início era difícil, precisa de algum Member para começar a construir. Mas a essência do que a gente tinha entendido aqui deste efeito de recomendação é que a gente precisava beber da reputação de alguém. Alguém precisaria nos recomendar. E aí, a gente começou a fazer parcerias. É parceria com um agente autônomo de investimento, é parceria com Booking.com, é parceria com comunidades de devs que trabalham para empresas fora e querem ser pagos. e a gente começou a explorar esses canais e não depender de Google e Facebook. Lembrando, acho que foi 19, 20, algum momento que teve a mudança das questões de privacidade lá no iPhone e aí começou a ficar super caro, mídia paga também, ao redor de 19, 20. Então, a gente estava lançando ali também, a gente não pode depender disso. E aí, a gente bateu naquela outra tecla, vamos achar um pouco desses parceiros. E com o tempo, se a gente tem pessoas que podem nos recomendar, falar sobre a Nomad, com o tempo a gente vai trazendo clientes e aí clientes vão poder nos recomendar. E essa foi a nossa estratégia de aquisição. Então, a gente bebeu muito da fonte da referência que reputação ajuda a construir um bom caminho de aquisição e diminuir custos no longo prazo. E a gente foi fazendo isso, a gente continua fazendo isso e Member Get Member agora é um canal relevante e aí a gente construiu isso. Eu dei essa volta inteira para falar de AI e como que recentemente a gente pôde se aproveitar um pouco disso. Talvez o mais interessante é que a gente, a melhor forma que a gente se aproveitou dessas tecnologias mais recentes para fazer a nossa gestão dos canais de aquisição foi para gerir compliance. Por quê? Porque a gente trabalha hoje com centenas de parceiros que fazem recomendação na Nomad. é uma agência de turismo que vai falar abra a conta da Nomad, é um influenciador que fala sobre construção de patrimônio dolarizado, etc. É um modelo de afiliados, praticamente. Mas bem caseiro. A gente não constrói uma plataforma para que a gente tenha que fazer uma curadoria. Como a gente tem várias entidades reguladas e trabalha com vários parceiros também regulados tanto no Brasil quanto lá fora, a gente tem uma responsabilidade maior pelo que falam de nós e dos produtos e do mercado. Então a gente precisa fazer uma curadoria muito forte das mensagens, dos pitches, do material e é muito difícil. Então historicamente a gente investia muito, muito, muito na validação, na validação prévia, na construção do material, na auditoria desses parceiros, no ajuste, etc. E a gente conseguiu por meio de tecnologia construir ferramentas que nos ajudam a fazer esse monitoramento de 100% dessa base de forma 100% digital, sem uma pessoa fazendo essa revisão. A gente consegue entender o que estão falando esses nossos parceiros, se está de acordo com os guidelines regulatórios, se está de acordo com os produtos, se está de acordo com as mensagens e etc. E com isso a gente consegue ser mais rápido na distribuição e a gente precisa alimentar esses clientes e aí a gente precisa depois também fazer o monitoramento e o ajuste se necessário. E isso para a gente foi assim, uau, daqueles momentos que a gente fica assim, nossa, que privilégio estar vivendo um momento como esse de mudar um processo interno. É meio nerd isso, mas para a gente, cara, que legal você ter a oportunidade de construir um negócio e ver uma tecnologia que te ajuda a trazer uma puta eficiência que você, imagina, dois anos atrás nem imaginava que algo como isso, que a tecnologia teria essa possibilidade, enfim, eu sou... Você limitou um gargalo de aquisição de parceiros que você tinha um throughput e agora você aumentou e consequentemente, eu sempre falo que aquisição é sempre juro composto, então tu fala preciso de members, mas se tu tem um MGM aqui por cima, tu vai botando mais gente, vai... Então, assim, basicamente você apontou uma forma talvez não tão óbvia, porque quando a pessoa pensa em AI, ela vai pensar em ah, não, vou botar um atendimento no WhatsApp, vou fazer aquelas... aqueles e-mails conversacionais com o meu cliente para persuadir, ela não pensa nesse... em como eu potencializo as minhas ações atuais, né? Exato. Então, esses aspectos de... Eu dei esse um exemplo de compliance que é diretamente associado à aquisição, mas existem outros até assim nos processos. Então, é muito legal, muito legal, assim, o potencial. e estão descobrindo ainda, né? Então, é super cedo nesse... na indústria e na... Na jornada, é. E as plataformas, assim como você falou lá, também vão embutir um monte de possibilidades. E aí vem a arte, né? Porque eu acho que tem a ciência e tem a arte, né, Lucas? E a gente vê, né, nitidamente, quando a gente avalia uma startup early stage e a gente pergunta como é que... Legal, fala do seu produto, papai. Agora, fala como é que você vai vender esse produto. E a gente vê, muitas vezes o empreendedor não coloca a mesma energia no outro lado, né? Ele coloca uma energia grande no produto, mas na hora de... Legal, como é que você vai... Ah, não, vou, né, fazer marketing, né? Ou vou gerar leads, vou fazer uma máquina de vendas. E eu acho que a arte também do canal, especialmente agora, você dando esse exemplo, e eu acho que tem N exemplos de como, né, da importância, eu acho que em 2025, né, uma coisa que é certa, sempre existe uma inflação do custo por clique em qualquer meio pago, né? Se a gente olhar o gráfico, vai ser mais ou menos aquele gráfico da ação. Então, é uma vantagem competitiva você criar um canal proprietário. E eu acho que você mostrou exatamente o... Pô, o Nubank faz isso, o que eu posso aprender? Como é que... Como é que você diria um framework mais amplo aqui pra quem tá... quem tá nos ouvindo pensar sobre isso, especialmente indo pra frente aí em 2025, que eu acho que isso vai ser mais crítico ainda, não sei se você concorda. Com certeza, como você falou, e eu concordo, os custos tendem a aumentar, né? De forma... Eu... Esse custo aí destes canais específicos. E sim, existe essa necessidade por buscar alternativas. Então, eu... Aqui, eu... Eu tendo a ter uma dificuldade também de pegar um certo framework e aplicar. Eu acho que um framework você aplica 80%, mas o segredo tá nos 20% ali, né? E... E aqui eu acho que é um... Que é muito parecido, assim, acho que este exemplo que foi o nosso caso funcionou. A gente não sabia se ia ser esse caminho. A gente... Eu contei o que funcionou, a gente testou outros. Por exemplo, a gente testou agências de viagem físicas e não funcionou. A gente queria usá-las como um canal de distribuição, fazer parcerias. E não é que não funcionou e não vai funcionar daqui a pouco. Pode ser que funcione, né? Mas naquele momento ali não funcionou. Mas a gente testou várias coisas em paralelo. Então, se eu pudesse fazer alguma, uma recomendação, seria certamente não se limitar a uma abordagem só e tentar expandir esse leque, especialmente durante as fases iniciais de teste. Acho que essa é uma primeira. Uma segunda é lembrar que certos canais podem sim funcionar ao longo do tempo e por alguns motivos, por certas condições, não funcionaram no início, mas podem funcionar depois. O tal do Member Get Member para a gente, a gente precisou de uma certa escala para ele passar a funcionar aqui internamente, por exemplo. Acho que esse é um segundo ponto. e o terceiro, que para mim é o mais importante, é não se esquecer que o mais importante que o CAC é o Payback. Então, também tomar um certo cuidado porque o Payback vem ao longo do tempo e especialmente nos estágios iniciais das startups, a gente, um, não sabe qual vai ser a conversão em receita ou gross profit ao longo do tempo e muito menos o que vai ser a nossa capacidade de cross-sell e vender mais por clientes existentes para alongar aqui essa receita por cliente ao longo do tempo. Então, acho que ter essa mentalidade de que vai ser um desafio longo, de longo prazo a estratégia de aquisição é o mais relevante. Testar, lembrar que depende do tempo e lembrar que depende do gross profit porque no fim o que importa é o Payback. É isso. É assim que a gente pensa aqui. E quando você tem o teu ticket, pelo menos, especialmente no início, você fala, cara, não tem muita, você não pode gastar, é proibitivo você usar boa parte das ferramentas de marketing. Então, se você tivesse um ticket de, sei lá, MRR por cliente de, sei lá, 3 mil reais, 4 mil, você poderia pensar numa abordagem completamente diferente. Então, os economics do negócio também vão, e você falou de gross profit, às vezes a gente não esquece que os canais que a gente usa e tal, muitas vezes são produtos do modelo de negócio que a gente escolheu e essa coisa é tão óbvia para quem já rodou várias vezes, mas para quem está iniciando ele fica extremamente perdido nessa seara. Essa parte de gerir essa relação custos, esforços para trazer clientes e extrair receitas, valores através da adoção de produtos é um desafio contínuo para o resto da vida, para o resto da startup. Se você olha startup de 10 anos está ali tentando extrair mais valor das novas safras com novos produtos, tentando garantir que as novas safras na sua adoção já partam de um novo patamar de receita versus as antigas. então é um desafio constante da manutenção do valor que você gera para os clientes ao longo do tempo. Então precisa ter isso, é assim que a gente pensa, precisa ter isso muito claro à medida que a gente vai construir um negócio. E Lucas, a gente está arrumando para o final, tem duas perguntas para ti, a primeira é se você fosse, uma pergunta difícil, tá? se você fosse fundar uma nova empresa hoje, né? Você foi lá, né? Sei lá, vendeu por 50 bilhões de dólares aí, você vai criar uma nova empresa. O que você vai fazer? Qual setor, né? Porque você é o cara privilegiado, você não é o cara de uma nota só, você já empreendeu em várias áreas, onde que você acha que tem as maiores oportunidades hoje? Boa, pergunta difícil, como você mesmo disse. Difícil, difícil. Eu acho que, então, algumas premissas aqui, pensando na construção de um negócio no longo prazo, que não seja muito oportunístico de curto prazo, pensando na construção de um negócio que seja grande, que não é um lifestyle business ali, né? Pensando um pouco nesses aspectos, eu penso em pensando em Brasil, todas essas condições, assim, eu fico pensando em que que são grandes, novas grandes ondas, novos grandes movimentos. E acho que o Brasil tem, o Brasil vai ser sempre o país do agro e da natureza. Então, se eu fosse pensar em oportunidades, eu pensaria nessa seara. Eu gosto. É água, é floresta, é biodiversidade, é por aqui. Agora, o que exatamente? Energia. Energia. É isso. Cara, é só olhar, se alguém pensa no Brasil, é isso, isso que nos faz diferente, né? Então, certamente existem oportunidades. Com conflitos geopolíticos, etc., vão aumentar as dores ao redor destes produtos. Então, eu gosto, eu gosto. Eu gosto do teu pensamento de adaptar ao contexto, né? Ao ambiente. E eu concordo muito contigo. Indo para, eu acho que tem muita oportunidade, às vezes a gente fica meio bitolado, né? Ah, não, como aquela empresa fez muito sucesso, então aquele é o segmento que eu deveria, né? E aí a gente esquece porque tem muita oportunidade não explorada. e a gente também tem uma pergunta que também não é, é mais fácil, eu acho, do que essa porque você é um cara que gosta de ler, gosta de estudar, gosta de ver muita coisa e a gente se pergunta o que você está vendo, o que você está lendo, o que você está assistindo, que está te inspirando, que está fazendo você fritar a cabeça aí. Pode ser livro, pode ser qualquer coisa. Então vamos compartilhar aí o que você diria. Cara, olha aqui, por coincidência não foi preparado, mas o livro que eu estou lendo, vamos ver se ele sai do, esse foco está complicado, né? Ah, aqui, ó. Let my people go surfing. É o livro do fundador da Patagônia. Ah, que legal. E eu estou no meio aqui do livro ainda, este livro específico ele tem duas partes, uma parte ele fala da história inteira dele, da empresa, depois ele passa para os princípios. E esse cara é um cara muito diferenciado, né? Foi o cara que doou a fortuna dele, etc. E ele conta, enfim, é demais. Eu gosto dessas histórias que são um pouco de biografia, mas também um pouco da história do negócio. E ele é um desses caras entusiastas que quase que faz, assim, um experimento social com a empresa, né? Que fala, cara, eu quero salvar o mundo, eu quero ajudar a salvar o mundo. Minha empresa, na verdade, é um meio disso, é um meio de eu chegar nesse fim e se isso significar que as pessoas tenham que comprar menos roupas porque eu quero mais sustentabilidade, que seja. Mas ele é muito fiel a esses princípios. É inacreditável. então me fez pensar nesses conflitos da empresa e em função de que que a empresa existe. Eu acho que eu já sou até bem para a Frentex e gosto de olhar a empresa até como um experimento por vezes social, assim, acho que a empresa tem uma responsabilidade, sim, mas esse cara levou esse pensamento para um outro nível. Então, super recomendo quem quiser fritar a cabeça pensando sobre essas oportunidades. eu gosto muito eu gosto muito desses caras que são sui gêneres, que no final do dia, Lucas, empreender é um ato é um ato criativo, a gente que coloca, tem muita técnica, muita coisa, mas no final do dia é uma expressão sua no mundo, é os seus valores que você projeta e não tem regra, isso que é legal, a única regra é andar dentro da ética, da lei e não quebrar. Fora isso, é um canvas em branco para você criar e eu gosto muito dessa questão da autoralidade, do você, cara, olha só, esse negócio, pode não ser o que eu faria necessariamente, mas o fato daquele camarada ter feito isso, eu acho maravilhoso. e eu gosto muito, essa é uma autobiografia, Lucas, é uma biografia? Não é biografia, é um livro que ele escreveu. É, então eu gosto muito porque... Eu não sei se é uma autobiografia, mas ele conta a história assim dele e da construção da empresa e porquê e também conta dos princípios da empresa. Mas é isso que é legal ver o raio-x da cabeça dele, não de alguém falando sobre ele. Sim, é bem autêntico, é. Né? Exato. E no fim, assim, Pedro, como você disse, acho que falando a mesma coisa de outra forma, eu vejo essa nossa passagem aqui pelo mundo muito como probabilística e não determinística, então, a gente não toma uma certa decisão porque vai acontecer algo, a gente toma uma decisão porque tem uma chance de acontecer algo, pode ser que não. e é por isso que a gente pode ter abordagens diferentes, eu faria A se eu estivesse na sua posição, você faria algo diferente se estivesse na minha posição e pode ser que ambos tivessem tocado as empresas e tivessem tido sucesso por caminhos diferentes. Então, é muito probabilístico, né? As consequências de como a gente toma as decisões e gera a empresa. E é por isso que eu acho que é muito por vezes é um experimento, eu sou, enfim, eu gosto de fazer essas coisas da nômade mesmo, algumas questões que são até controversas de gestão, mas... É isso. Quem viver verá se foi uma boa decisão ou não e vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Exato. Puta, adorei essa, adorei essa provocação final. Se você gosta de, não sei se você já ouviu aquele podcast que se chama Aquired, que são os caras que eles fazem uma biografia da empresa, o último episódio que lançou agora é do cara da IKEA, do founder da IKEA, da história e ela tem muito dessa coisa do, pô, eu acredito nisso e eu acho incrível, incrível a construção, né, do negócio e olhando pra trás é bonito, mas na hora que o cara tá tomando a decisão lá que ninguém concorda, que todo mundo diz que ele tá maluco, aí é onde vem o verdadeiro empreendedor, né? Exato. Muito legal. Isso aí. Bom, e falando em malucos aqui, o nosso episódio chegou ao fim, infelizmente, porque, pô, eu adoro essas conversas, acho que a gente ia rifando aí muito mais, mas eu queria te agradecer muito, Lucas, pelo teu tempo, né, no meio da tua agenda aí complexa, né, tunando aí a tua máquina de aquisição, o teu produto, tuas pessoas aí, né, toda a galera aí dentro da Nômade, então eu queria te agradecer, te parabenizar de novo aí pelo teu trabalho, que sou fã, pô, e se o pessoal quiser entrar em contato contigo também, fica à vontade de deixar teu LinkedIn, enfim, como um canal. Boa, não, eu que agradeço, cara, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, aposentei minhas mídias sociais com exceção do LinkedIn já há alguns anos, então, LinkedIn, Lucas Vargas, apenas, é por onde me acham e por lá que sim, manter meu contato com o mundo digital. Mas é isso, obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido um papo legal para quem estiver escutando e até a próxima. Certamente foi, valeu, Lucas! E aí, o que você achou desse episódio? Você estava antenado em todas as tendências, faz sentido para você, concorda, discorda, aqui a gente tenta explorar os principais aspectos e entender os caminhos que a gente vai trilhar no próximo ano. Por aqui, a gente já está no clima de adeus ano velho e o próximo ano promete ser incrível aqui no Growthaholics com convidados especiais e discussões que vão transformar a forma como você enxerga o seu negócio. Se tem alguém que você gostaria de ouvir aqui no podcast, mande a sua sugestão pelo link na descrição do episódio. A gente está sempre atento a ideias e contribuições de vocês e vale qualquer um. A gente quer ouvir de você quem e o que você quer ver no Growthaholics no ano que vem. E como sempre, eu peço para você compartilhar as suas ideias, se esse episódio fez sentido para você, compartilhe nas mídias sociais, marca arroba Ace Ventures e a gente quer ver quais as tendências que você está de olho em 2025. A gente adora quando você marca a gente. Nos vemos no próximo episódio.